Música Pera, eu não entendi esse final Quer dizer, não entendi foi nada Fala galera aqui é Nelson Oliveira e sim cara Hoje eu trago pra vocês aqui no canal um dos vídeos que vocês mais gostam E é cara, hoje eu trago pra vocês os melhores jogos offline de 2019 para Android e também pra iOS E galera, não vou mentir pra vocês não, essa lista de hoje pra mim é uma das melhores do ano Cara, tem muito jogo top Lembrando que eu trouxe uma lista dessa em todos os meses de 2019 Porque vocês deixaram like demais e essa aqui é a de novinho Se vocês deixarem muito like nesse vídeo e comentar aí pedindo pra mim poder trazer Eu vou trazer a de dezembro ainda nesse mês Então se você ainda não deixou seu like no vídeo, cara, já metralha o dedão no like aí E se inscreve no canal se você não é inscrito pra mim poder trazer mais, belezinha? Mas então, já deixou seu like? Já se inscreveu? Então vou parar de rolação porque hoje tem muito jogo top pra apresentar pra vocês Então, vamos lá Mas então galera, vamos lá, vamos começar nossa lista E lembrando que a ordem cronológica dessa lista aqui é minha opinião, cara Você não é obrigado a achar um jogo melhor só porque eu achei Quem vai escolher isso é você, beleza? Mas então, o jogo que ficou na nossa décima colocação é um jogo muito top Pra vocês que gostam de jogos estilo Super Nintendo, cara Sim, se você gosta de jogos de plataforma estilo de jogos de Super Nintendo Você vai adorar esse jogo que ficou na nossa décima posição Ele se chama Crackage Crusaders E é um jogo de plataforma muito top, cara Onde você vai controlar um personagem por uma aventura muito incrível O jogo é bem interessante Tem muitos mapas diferentes pra você poder passar E vários inimigos também pra você poder matar, cara E o legal que tem vários puzzles Que vai lembrar até aqueles jogos de Super Mario Que a gente tinha no Super Nintendo Eu sinceramente gostei demais desse jogo E é o décimo da nossa lista Se você achou que ia faltar jogo de terror na nossa lista, cara Você está muito enganado porque o nono jogo da nossa lista É um jogo de terror, mas que é top demais Sim, não poderia faltar jogos de terror na nossa lista E o jogo que ficou na nossa nona posição Se chama Scary Hospital, cara Esse é um jogo bem interessante de terror Que se passa em um hospital Você se chama Fred e a sua avó te internou em um hospital, cara Só que infelizmente você é transferido Para um hospital mal assombrado, cara O interessante desse jogo é que você vai encontrar Uma variedade de monstros bem interessantes Como Enfermeira do Mal, Fantasmas e até Zumbis, cara E se você dá mole, você vai encontrar até o Annabelle aí Pra poder te assustar Deixa eu perguntar pra vocês, cara Vocês gostam de jogos de sobrevivência estilo Last Day Só que você não gosta muito do Last Day Porque ele é obrigado a você jogar com a internet Deixa eu falar pra vocês que acabou de sair um jogo muito parecido com o Last Day Mas que é offline para jogar no Android Você acredita? É, se você não acredita, pode acreditar Porque finalmente nós recebemos um jogo estilo Last Day Offline Para o Android É uma coisa que vocês pediam demais E esse jogo se chama Days After, cara O jogo tem a pegada muito parecida mesmo com o Last Day Onde você vai andar por um mapa, cara Em uma câmera aí isométrica E tem várias coisas para você poder fazer Como craftar, coletar itens e matar animais E matar vários zumbis e monstros também Mas o interessante desse jogo é porque ele é offline, cara Então você pode construir a sua casa Construir as suas coisas Sem precisar ficar conectado na internet E principalmente viajar para outro mapa, cara Isso é muito bom Eu gosto de jogo desse estilo Se você queria aí um offline, chegou a sua vez E o download também, como todos os jogos, está na descrição para vocês O jogo que ficou na nossa sétima posição, cara É um jogo que é uma mistura de ação com terror, cara Não é só terror, mas também não é só ação O jogo é muito top E esse eu gostei demais ainda É, nessa semana eu trouxe para vocês aqui no canal Em um giro mobile Um novo jogo de terror Que se chama Horror Hospital 3, cara O que mais me chamou a atenção desse jogo Porque além de ser um jogo misturado de ação com o terror Onde você pode pegar armas e atacar os seus inimigos Ele tem uma história muito incrível, cara Eu já até falei É uma história onde você está andando com a sua namorada de moto E você cai, cara Você sofre um acidente Sua namorada fica machucada E você terá que encontrar coisas para curá-la Enquanto vocês vão procurar esses itens Vocês vão encontrar vários monstros E vários puzzles também Para você poder resolver Como chaves de baús e chaves de portas também Para você poder abrir e conseguir os seus itens Assim como os jogos anteriores também Esse é muito levinho e é gratuito, cara Tem coisa melhor do que isso? Não tem, não? Se você achou que ia faltar jogo de corrida Na nossa lista de jogos offline, cara Você está muito enganado E é um jogo que eu trouxe para vocês Até que me play, cara E vai lembrar muito até Need for Speed Underground 2 É, com certeza vocês já estão ligados no jogo que eu estou falando Que é Extreme Drift 2, cara Eu trouxe o game play desse jogo Porque eu gostei demais Para mim é um dos melhores jogos de corrida Que a gente recebeu aí em 2019 O jogo é muito top E não se engane pelo nome Extreme Drift, cara Ele é um jogo onde você, além de poder fazer drift Você vai poder fazer corrida contra outras pessoas E também jogar online Além de ter um mundo aberto Mas o que chama mais a atenção nesse jogo Com certeza é o seu modo de customização, cara Onde você pode customizar o seu carro E deixar da forma que você quiser Pintando as rodas, a cor do carro Colocando adesivos e até rebaixando Isso é muito interessante E o melhor que você pode jogar online Contra outras pessoas E mostrar qual que tem o carro mais top Esse jogo é muito bom E também é gratuito E o download está para vocês aí embaixo Se você é um cara que está esperando aí O Diablo Immortal, cara Você vai ter que esperar mais um pouquinho Porque ele não saiu Mas se você é um cara ansioso como eu E quer jogar um RPG muito parecido com o Diablo Em novembro a gente também recebeu um muito top É, o jogo que ficou na nossa quinta posição Não poderia ser outro A não ser animar a RPG, cara Esse é um jogo muito parecido com o Diablo Eu também trouxe o gameplay para vocês Que é muito interessante, cara Além de parecer muito com a pegada Do Diablo Immortal Que vai chegar para o Android O jogo é muito top Tem muita coisa para você poder fazer E vários inimigos para você poder enfrentar O interessante é que tem uma variedade de itens Muito grande para você poder colecionar Como capacetes, machados, espadas E outros também O gráfico do jogo é bem interessante E seus monstros também se parecem muito Com os monstros do Diablo, cara E o seu mapa é muito extenso Esse com certeza é um dos melhores RPGs Que a gente recebeu em 2019 E o download também está para vocês aí Se a gente falou de jogo de terror, cara Com certeza não poderia faltar um dos melhores deles, cara Um das maiores franquias Que várias pessoas até apelidaram de Outlast Mobile É, em novembro de 2019 nós também recebemos Um novo jogo da franquia Mental Hospital E sim, nós recebemos o Mental Hospital 6 E galera, esse jogo não é muito diferente dos anteriores É um jogo de terror simplesmente incrível Com um level de consoles E com um gráfico muito interessante, cara O legal desse jogo é que ele vai lembrar muito O Outlast 2, cara Tem até aquela cruz pegando fogo Que tem no Outlast 2 Que marcou demais Tem nesse jogo Só que diferente dos anteriores Isso aí vai passar como se fosse mesmo em um esgoto, cara E tem muita coisa interessante E uma casa também assombrada Para você poder andar Esse com certeza é um dos melhores jogos de terror Que a gente recebeu em 2019 Que deixa um cagaço incrível Infelizmente é pago, cara Mas é apenas um real Com certeza vale a pena demais vocês comprarem Mas então agora vamos para o nosso top 3 jogos offline Eu sei que vocês estão querendo saber quais que são os 3 melhores E o jogo ficou na nossa terceira posição, cara É um jogo muito top Está sendo feito por fã Mas não poderia faltar de jeito nenhum Aqui na nossa lista É, depois de receber muitas cópias de GTA V Onde você tinha um mundo aberto Para você poder andar Finalmente nós recebemos uma cópia Onde você tem o modo história, cara E nós estamos falando do GTA V Do Runcer Games Esse jogo chegou Está muito interessante Já começa com a sua jogabilidade Se parece muito com o GTA V O que deixa a gente imaginar Por que a Rockstar não trouxe um GTA V Para o Android Claro que eu sei que ficaria pesado Por ser um jogo inteiro Mas a jogabilidade desse jogo Está mostrando que a gente conseguiria rodar sim, cara O jogo está rodando muito top Tem como você aumentar aí os gráficos E deixar mais bonito ainda E tem como você jogar até o começo do modo história Esse eu gostei demais Se vocês ainda não baixaram Vou deixar o link para vocês na descrição E agora vamos para o nosso segundo jogo da nossa lista E esse, galera É um jogo que chegou também para consoles Não é feito por fã E está simplesmente incrível É, cara Finalmente nós recebemos A versão de Fermi Simulator 2020 Para o Android E o legal de tudo Que vocês não vão acreditar Que essa versão, cara É praticamente a mesma versão Que a gente tem para PC Nintendo Switch E também para outros consoles, cara É um jogo de console mesmo O jogo está bem mais interessante Do que os anteriores Tem muito mais veículos E muito mais coisa Para você poder fazer E uma coisa que me chamou A atenção demais Nessa nova versão É que tem como você andar Até de cavalo, cara Isso é uma coisa muito interessante Esse, com certeza É o melhor jogo de simulador De fazenda Que a gente tem para celular E a gente receber Uma versão 2020, cara Igualzinha que a gente tem Em consoles É maravilhoso demais Mas, infelizmente Esse é pago, cara Está valendo aí cerca De R$23,00 Mas vale a pena demais Porque é um jogo de console Que a gente tem para jogar No celular Agora vamos para o nosso top 1, cara Será qual o jogo Que ficou em primeiro lugar Na nossa lista de novembro, cara Eu tenho certeza Que vocês já imaginam Que não poderia ser outro jogo É, galera Não tem como outro jogo Merecer essa colocação A não ser o grid auto esporte, cara Esse é também Mais um jogo de console Que chegou para celular E chegou de forma arrasadora E o que mais chama a atenção Nesse jogo E faz ele um dos melhores jogos De corrida, cara É que além de ter gráfico de console Ele tem uma variedade de carros Muito grande Para você poder usar Ah, eu não esqueci de falar Que tem como você pegar Até carros de Fórmula 1 Nesse grid auto esporte É um jogo Que eu estava esperando demais Torteei um Akei dele Lá no meu Instagram Quem não me segue lá Deu mole E com certeza Esse aí, cara Merece ser sim O primeiro jogo Da nossa lista Mas então, galera E aí, vocês gostaram Da nossa lista? Você achou que faltou Algum jogo, cara? Não se esqueça de comentar aí E se vocês comentarem Pedindo demais E deixar muito like Eu vou trazer a de dezembro Ainda nesse mês Não vou trazer em janeiro de 2020 Não, vou trazer ainda nesse mês Então, metralhe o dedão no like E comente aí também Pedindo pra me poder trazer Belezinha? Então, é isso aí, cara Vou me despedindo de vocês Meu nome é Adolfo Oliveira Até o próximo vídeo Eu fui!